Fala, galera! Tudo bem? Galera, esse vídeo é um vídeo de menu para o conteúdo extra da aula 5. Deixa eu me apresentar. Sempre tem gente que está vendo o vídeo e não me conhece. Para quem não me conhece, eu sou o professor Marcelo Boaro, sou professor de Física, eu faço vídeo-aulas, eu gravo vídeos para resolução dos vestibulares, dicas e vários conteúdos também explicando o funcionamento de algumas máquinas e algumas coisas assim, tudo associado ao seu aprendizado, ao aprendizado do aluno do ensino médio pré-vestibular. Esse aqui é um vídeo que eu chamo de vídeo de menu para a aula número 5. Então, quem está vendo esse vídeo, mas não viu a aula 5, está o link lá em cima. Aula 5, você volta para você ver. Aqui eu vou pôr uma sequência de exercícios extras, exercício extra. Por quê? A minha ideia é fazer a aula nesse estilo, gente. Meia lousa, diretamente com você. Aula particular, você pausa, vai e volta. Eu gosto de aula sim. Conteúdo passado por lousa, uma familiaridade para você, você anota no seu caderno, essa coisa toda. Pausa, vai e volta, pausa, vai e volta. Tenta fazer, entender de novo e tal. A gente conversando assim, entendeu? Essa é a estrutura dos vídeos que eu faço. Esse é um vídeo de menu, conteúdo extra para vídeo de menu. Aqui eu coloco exercícios. Você, ó, está vendo o nomezinho aí dos exercícios? Olha lá, Unicamp, Fulvest, Enem, tá? Caiu nas federais, agora está tudo Enem, né? Mas tem muitos exercícios de federal, exercícios mais antigos, tá? Algumas universidades estaduais. Exercícios para você treinar. Aprofundamento, nivelamento, tá? Exercícios básicos, mais aprofundados e tudo mais aqui. Desse lado aqui eu coloco o que eu tenho de conteúdo extra. Essa aula aqui, ó, aula 5 de resistores, eu fiz um vídeo, né, para resistor não ômico. Você vai clicar lá, quer entender melhor resistor não ômico? Você clica lá, você vai ver direitinho o vídeo, resolução de um exercício e tudo mais. Tá bom? Então é esse o conteúdo. Essas duas colunas aqui para você poder avançar no seu estudo, ó. Ok? Beleza? Lá em cima, aula 5, para quem não viu ainda. Lá em cima, aula 6, para quem já viu esse conteúdo e está voltando aqui para buscar outras informações, pegar aqui. Tá bom? Os meus vídeos, eles estão todos conectados, tá? Por esses links que eu coloco para que você possa entender e estudar melhor. Tá bom? Está gostando do meu trabalho? Não se esqueça de dar um joinha nesse vídeo. Dá um joinha nesse vídeo, tá? Se inscreva no canal. Isso é bastante importante para mim, gente. Bastante importante mesmo. Você dá um joinha no vídeo aqui no YouTube. E para que você possa aprender, continuar fazendo. E eu me senti motivado, incentivado a fazer essas coisas aqui. Tá bom? Trabalhar isso aqui para dar uma força para vocês. Ok? Tchau, tchau. Tchau, tchau.